Música Como deve ser a cauda do Akita? Inserção alta. O que é uma cauda de inserção alta? A cauda de inserção alta é que ela está acima da linha do dorso. Então nós temos aqui, olha, o dorso, aqui nós temos todo o esqueleto do Akita. O dorso, quando a cauda, a inserção é acima da linha do dorso, não sei se dá para ver aí, acima da linha do dorso, ela é considerada uma inserção alta. Quando ela é a nível da linha do dorso, ela é inserção média. E se ela for de inserção abaixo da linha do dorso, é uma inserção baixa. Portanto, o Akita tem que ter a cauda com a inserção alta. Qual é a importância disso? A importância disso, voltamos no equilíbrio. Todas essas caudas são caudas de Akita? Todas essas caudas são caudas de Akita. Se a inserção for alta, como é dessa primeira cauda aqui, mas a cauda não oferecer exuberância, veja bem, ela não oferece exuberância. Você olhando de um lado para o outro, você vê um buraquinho vazio aqui. Quando a inserção da cauda é alta e ela tem uma exuberância de cauda, ela geralmente faz este formato. Se ela enrolar demais, ela não terá a mesma exuberância que essa cauda que faz só duas voltas. Uma ascendente e uma descendente, um pouquinho da pontinha para cima. Então, esta cauda é a ideal. E esta cauda é uma cauda de inserção baixa. Essa cauda de inserção baixa, ela não favorece a formação de exuberância. Ela geralmente é uma cauda mais murcha. E se ela tiver muitas voltas, geralmente ela também não faz a exuberância. Ela fica murchinha. Então, a cauda tem que ser alta, grossa, portada vigorosamente enrolada sobre o dorso. A extremidade da cauda, quando você desenrola a cauda do Makita, ela tem que chegar quase a bater na linha do jarrete. Então, nós temos aqui uma cauda. Quando você desenrola a cauda, ela tem que chegar até aqui, a linha do jarrete. É isso que diz no padrão. Insercerida alta, grossa, portada vigorosamente enrolada sobre o dorso e a extremidade quase alcançando os jarretes quando a baixada é esticada. Se você desenrolar e esticar, ela vai chegar quase aqui nessa região aqui, que é a região do jarrete. Acho que deu para captar. Então, eu vou mostrar para vocês, olha, a importância da exuberância, que forma o quê? Uma linha com a cabeça. Quando você olha a cauda, você olhando o cachorro de frente, você vê a cabeça e o plano da cauda é o mesmo plano da cabeça. Isso, novamente, nós estamos falando a respeito de equilíbrio. Notem, essa cauda é bem equilibrada com a cabeça. Esta também é bem equilibrada com a cabeça. Esta daqui, embora o apresentador esteja puxando muito a cabeça para formar a juba, ela também tem bom equilíbrio com a cabeça. Esta daqui tem excelente equilíbrio com a cabeça. Esta daqui também tem bastante equilíbrio com a cabeça. Esta também está bem equilibrada com a cabeça. Esta também e esta também. O que é que não pode? É a cabeça estar em um plano e a cauda estar em um outro plano, abaixo da cabeça. Aí haverá um desequilíbrio entre cauda e cabeça. Ah, mas isso causa alguma importância? Se a cauda está bem enroladinha, bem bonitinha, só que ela não tem o mesmo equilíbrio. Ela não está na mesma linha da cabeça. Tem sim, tem uma influência. Porque a cauda revela, muitas vezes, o temperamento do cão. Então, se você tem uma cauda portada irregular, se ela não está balanceada, esse cão também não terá um temperamento balanceado. A cauda é o prolongamento da espinha dorsal do cão. Toda a coluna vertebral do cão termina na cauda. Por isso, a cauda transmite sentimento de alegria. A cauda transmite o sentimento de alerta. A cauda transmite o sentimento de perigo. Então, a cauda, de acordo com a posição que ela está, você interpreta muita coisa a respeito do temperamento do cão. Então, a cauda desenrolada, o cachorro está com medo. Uma cauda desenrolada até um ponto, mas ainda a portada alta é sinal de que ele pode te atacar. Então, tem algumas dicas que a gente pode saber a respeito do cão a partir da cauda. É muito importante que a gente observe em todas as raças, mas, principalmente no Akita, você tem, através da cauda, uma visão quase que precisa do temperamento desse cachorro e do comportamento dele. O que ele está sentindo naquele momento e como ele se comporta, como é o temperamento dele. Por isso, a cauda é de vital importância. E o equilíbrio, volto a dizer, é a parte principal, é o tópico principal dentro da raça Akita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí